Nós vamos agora definir um produto entre dois vetores que resulta em um outro vetor. Ele é extremamente útil em geometria analítica, física e engenharia. Vamos supor que nós temos um vetor U que tem componentes 1, 2 e 3. Eu coloquei índices em cima por uma razão que vai ficar clara mais adiante. E vamos supor que nós temos também um outro vetor V. Em termos dos vetores de base do espaço euclidiano, IJK, nós podemos reescrever estas expressões da seguinte forma. Lembrando que estes vetores têm a seguinte definição. Este é o I, este é o J, este é o K. Eles são ortogonais entre si e unitários. O produto vetorial do vetor U pelo vetor V é definido da seguinte maneira. É fácil lembrar desta ordem porque nós sempre devemos seguir a ordem 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. Por exemplo, na componente 1 nós temos 1, 2, 3, este termo aqui é positivo. Aqui nós temos, na componente 2, nós temos 3, 1, este é o termo positivo. E para a componente 3, 1, 2, este é o positivo. Outra maneira de recordar esta fórmula é escrevê-la da seguinte maneira, em termos de um determinante. Então, este resultado aqui em cima pode ser obtido calculando este determinante que está aqui. Uma das propriedades que já fica evidente desta definição é que o produto vetorial não é comutativo. E, de fato, se eu trocar a ordem dos fatores aqui, eu troco o sinal. Ou seja, o vetor V deve ser igual a menos V vetor U. Uma outra propriedade interessante do produto vetorial é a seguinte. Uma das maneiras de provar esta fórmula é simplesmente tomar o módulo desta expressão que está aqui e ver que realmente isso dá igual a esta expressão que está no lado direito. Esta prova eu deixo como exercício, mas eu já digo que ela dá bastante trabalho. É mais fácil fazer usando computação algébrica. Fica muito mais simples. Nós também, num vídeo mais adiante, vamos ver uma maneira bastante simples para deduzir esta fórmula usando o produto misto, que nós ainda vamos definir. Vamos usar esta fórmula para deduzir outra relação interessante. Notemos o seguinte, esta expressão pode ser escrita da seguinte maneira. Nós vimos que o produto escalar de U por V é igual a módulo de U, aqui está o quadrado, vezes o módulo de V, vezes o cosseno do ângulo entre os vetores. Digamos que este ângulo seja a teta. Então, aqui é cosseno ao quadrado de teta. Portanto, esta expressão pode ser reescrita como? Obviamente, isto aqui é simplesmente seno ao quadrado, de modo que isto é igual ao seguinte. Mas o módulo sempre tem valor positivo. Então, eu posso escrever módulo de U, vetor V, é módulo de U, vezes módulo de V, seno de teta. Supondo que este teta é sempre o menor ângulo entre os vetores, de modo que seno de teta seja sempre positivo. Isto aqui permite uma interpretação geométrica interessante do produto vetorial. Vamos desenhar aqui os dois vetores. Digamos que este seja U e este seja V. Teta é o ângulo entre eles. Vamos desenhar um paralelogramo associado a estes dois vetores. A área deste paralelogramo é igual à dimensão da base vezes a sua altura. Digamos que esta altura aqui seja H. Mas nós notamos aqui que H é exatamente módulo de U, seno de teta. Então, o que é que nós vemos aqui? Que o módulo do produto vetorial é exatamente igual à área do paralelogramo. Ou seja, o paralelogramo definido por estes dois vetores. Se nós quisermos saber, por exemplo, a área do triângulo definido por estes vetores, basta dividir esta área por 2. Obrigada. E aí